Olá amigos da JPTV, já está aqui matéria no portal JP News destacando que a polícia militar do Vale do Caí apresenteou crianças carentes aqui, vários policiais militares se reuniram e tiveram a ideia aqui do CRPO, do Vale do Caí de beneficiar 40 crianças da Escola Municipal de Ensino Fundamental do bairro Esperança em Montenegro os alunos foram agraciados com brinquedos e participaram de diversas atividades recreativas como teatro de fantoches e cama elástica foi a ação da criança carente que foi realizada nessa semana aqui em Montenegro os detalhes, inclusive o vídeo dessa matéria você encontra aqui no nosso portal JP News lembrando que 40 crianças foram beneficiadas nós voltamos a qualquer momento com mais informações, até mais